Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. As filas nas emergências dos hospitais e o longo tempo de espera para se fazer exames e cirurgias são as reclamações mais frequentes entre os usuários do SUS, segundo a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Hospitais, clínicas do país já têm novas regras de funcionamento. E para sabê-las, hoje é nossa convidada Maria Ângela da Paz, gerente substituta de regulação e controle sanitário em serviços de saúde da Anvisa. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, a Anvisa agradece, a gerência de serviços de saúde agradece o convite e a oportunidade de poder colocar para as pessoas essa nova regulamentação que está sendo proposta pela Anvisa. Maria Ângela, eu acho de fundamental importância a gente conversar sobre isso, né? Quem de nós já não passou por essa situação de você tentar marcar uma consulta ou mesmo de você chegar no hospital e você demorar para ser atendido ou você perceber que as pessoas não têm material adequado para te atender ou não usam luvas, quer dizer, você entra no hospital que teoricamente deveria ser um lugar absolutamente seguro e você se sente insegura naquele momento em que você está frágil. O que foi feito nessa consulta pública, o que vocês conseguiram delinear e o que será implantado? Bom, com certeza esse é um problema sério, grave no nosso país, a gente tem acompanhado as notícias em relação à qualidade dos serviços de saúde, as queixas da população são frequentes e essa normativa, ela é uma tentativa de organizar melhor os serviços de saúde fazendo com que as pessoas ao chegar no serviço tenham uma maior agilidade no atendimento é uma tentativa de melhoria de qualidade desta organização então é uma norma que ela abrange todos os tipos de serviços de saúde desde os mais simples como um consultório médico até mesmo um grande hospital com UTI, com todos os serviços presentes Então é uma norma de funcionamento básico e vai ser quando ela for publicada que a gente espera que até o final de novembro essa norma já esteja publicada ela vai atuar para todo o Brasil e em todos os serviços Você tem como, por exemplo, me dar um exemplo do que vai mudar por exemplo, as pessoas chegam no hospital, elas podem observar se tem o que para o seu atendimento? Olha, ela vai levar com a melhora da organização Ela vai levar uma maior agilidade Então o paciente ao entrar numa emergência, por exemplo e necessita fazer exames a gente sabe que tudo que é feito com organização flui mais fácil Então a partir do momento que o serviço já está organizado para funcionar daquela forma o paciente ao entrar na emergência até ele chegar no laboratório fazer o seu exame e retornar ao médico isso vai dar uma maior agilidade ao processo Além disso, a gente define determinados documentos que têm que estar presentes no hospital Então se é necessário fazer uma auditoria, uma avaliação esses documentos têm que estar lá no momento dessa inspeção A vigilância sanitária, ela faz visitas rotineiras ao serviço faz inspeção, faz fiscalização Então vai facilitar essa documentação Um outro exemplo é a questão de qualidade da água no serviço de saúde A gente sabe que tem hospitais que a gente chega, abre a torneira e a água está escura a água está suja A gente nem confia na potabilidade daquela água Então a gente vai exigir dos serviços que ele apresentem regularmente, periodicamente registros da qualidade daquela água que ele está oferecendo ao paciente para o próprio serviço A questão da energia elétrica em locais críticos A gente sabe que o TI, centros cirúrgicos não podem trabalhar se não tiver energia elétrica Então a gente vai observar e vai exigir com mais rigor a questão do gerador a questão dos no-breaks nas UTIs Então toda essa parte, o que seria básico no serviço a gente tenta envolver com essa norma e cobrir e dar essa orientação Com isso a tentativa de melhoria da qualidade, da prestação da qualidade A gente sabe que isso é muito comum no serviço privado os programas de acreditação e no serviço público a gente tem poucos serviços que envolvem esses programas de acreditação Então essa norma, ela é uma uma equiparação assim, grosso modo com a acreditação de primeiro nível dessas organizações internacionais O que que é a acreditação? A acreditação é uma forma de avaliação do hospital feito por determinadas instituições externas que avaliam o hospital e dão a ele uma determinada nota vamos dizer assim, pelo padrão de qualidade que ele oferece E isso, poucos hospitais públicos, a gente sabe que grandes hospitais talvez do Eixo Rio, São Paulo, alguns do Nordeste entram nesse processo de acreditação que é voluntário O nosso processo, ele não é voluntário A norma, ela é obrigatória Mas ela daria mais ou menos o primeiro nível desse sistema de acreditação numa tentativa de comparação Maria Ângela, uma outra preocupação que a gente sempre costuma olhar porque o Brasil é muito grande Agora, como é que faz para implantar essa norma esses requisitos que vocês elencaram de norte a sul do Brasil? É um pouco difícil porque a gente sabe que pela extensão do nosso país ele é um país continente, ele é um país muito grande nós temos uma certa dificuldade de colocar essas diferenças regionais nas nossas normas Então, mas a gente trabalha muito essa norma, ela está há muitos anos sendo discutida e a partir do momento da publicação da norma a gente participa de vários eventos então tem um congresso médico, um congresso de enfermagem então a gente tenta levar nesse congresso a norma fazer essa divulgação, isso inclusive já vem sendo feito e a gente capacita as próprias vigilâncias sanitárias tem todo um curso, a gente vai até os estados ou traz representantes dos estados até aqui para depois servirem como multiplicadores e a gente treina, capacita esses serviços e ele tem um período para se adaptar então a gente dá para ele, por exemplo, um prazo de um ano para que ele possa se adaptar àquela norma seis meses para que ele possa se adaptar àquela norma as normas mais complexas, às vezes levam até três anos para a gente determinar um prazo um pouco maior para que o serviço tenha condição de chegar uma que impacte em muito custo esta norma, essa normativa nova que estamos propondo ela praticamente não impacta em custo para o serviço então ela vai ser de adaptação mais fácil por isso a gente deu um prazo menor o prazo de adaptação à norma é de seis meses mas é mais de processos de trabalho e a gente sabe que o processo de trabalho impacta muito mais na qualidade do que até mesmo a própria estrutura física e por exemplo, instituições privadas estabelecimentos privados também terão que obedecer a essa regra? com certeza todas as nossas regulamentações ela abrangem tanto o setor privado como o setor público as nossas normas, ela tem uma abrangência regulatória mesmo a agência ela lança resoluções que são aplicadas a todos os tipos de serviço então se eu vou a um consultório qualquer um, um consultório médico ele é obrigado a cumprir essa normativa especificamente ela é uma de longo alcance ela pega um consultório pequeno eu tenho um consultório médico ou um consultório de fisioterapia não importa sendo serviço médico ela é obrigada a cumprir dentro das suas limitações é claro que tem algumas características dentro da norma que fala por exemplo de reprocessamento de um produto médico que às vezes não é aplicado num consultório individual mas no que cabe a ela dentro daquele contexto ela tem que cumprir não importa público, privado, beneficente universitário, militar não importa todos tem que cumprir sendo serviço de saúde e como é que as pessoas como é que o cidadão pode saber quais são as exigências e também cobrar e também pode denunciar? claro, lógico a normativa no momento que ela é publicada ela já passou agora há pouco tempo pela fase de consulta pública toda regulamentação da Anvisa ela segue um padrão de boas práticas regulatórias e ela passa por um período de consulta pública que foi há uns meses atrás há uns dois meses atrás nós tivemos essa norma em consulta pública que é aberta para todo cidadão seja individualmente seja enquanto organização ele pode contribuir inclusive hoje se você entrar dentro do site da Anvisa nós temos um link para consultas públicas existem várias normativas em consulta pública qualquer cidadão pode entrar e contribuir enquanto cidadão brasileiro não importa que fantástico qualquer um isso dá transparência ao processo regulatório depois que passa por esse período de consulta pública exatamente o processo o tempo que está nessa norma agora ela passa por um processo interno onde todas as contribuições que foram dadas à norma elas são avaliadas então a gente vai ver a pertinência de cada uma aquilo que for pertinente nós com certeza incluímos na norma e depois da norma publicada ela sai em diário oficial e ela fica no site da agência depois então qualquer cidadão ao entrar no site da agência entra na parte de serviços de saúde essa normativa vai estar lá para ser consultada e em caso de qualquer pessoa ainda um serviço público e vendo isso vale tanto para essa norma quanto para qualquer uma regulamentação da Anvisa ele notando que aquilo não está dentro daqueles padrões que são exigidos ele pode encaminhar uma denúncia à vigilância sanitária do seu estado ou do seu município porque o sistema de vigilância sanitária é descentralizado então essa denúncia não é encaminhada à Anvisa é encaminhada à vigilância sanitária do estado ou do município e lá é apurado a vigilância vai, inspeciona, reinspeciona quantas vezes for necessário mas o site da Anvisa é qual? www.anvisa.gov.br e qualquer coisa pode se informar ali a respeito com certeza Maria Ângela, quero agradecer a sua entrevista obrigada, parabéns pelo trabalho e boa sorte muito obrigada, eu que agradeço e a nossa entrevistada foi Maria Ângela da Paz, gerente substituta de regulação e controle sanitário em serviços de saúde da Anvisa e quando a gente fala em saúde a gente fala numa coisa muito importante preocupação de todo brasileiro são no mínimo três trabalho, ou seja, emprego, saúde e realmente a gente lutar pela nossa cidadania é o que você tem que fazer e você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet www.youtube.com.br é sempre muito bom estar com você continue com a gente NBR, a TV do Governo Federal e aí a TV do Governo Federal e aí Legenda Adriana Zanotto